Apartamento, revoadinha e tá propício Toda essa azul job quer me dar porque eu tô rico e eu tô vendo Junto só com garoto prodígio Muita midi, R.P. e muita nota Nós fazendo apartamento, revoadinha e tá propício Toda essa azul job quer me dar Porque eu tô rico e eu tô vendo Junto só com garoto prodígio Muita midi, R.P. e muita nota nós faz sino Ela quer usufruir, quer se distrair É uma noite maluca com os menino MC Jetski, tenho jeans, vou forgar no Havaí Vendo sua marquinha de fita, difícil eu resistir Essa beat, ela quer sentar pro maloqueiro Postou vídeo nos stories do console com dinheiro Pra mostrar pra todo mundo do seu momento perfeito Só que lá nos bastidores transamos o dia inteiro É salseiro, e claro que eu venho em primeiro Rotineira de artista fudendo até no pelo Com a blogueirinha do Insta verificada até um selo E pra brindar as conquista é igual de Lebo congelo Se envolvendo, indo Eva, vi ela descendo Debochando com as amiga, acho que tá me querendo Olha lá dando chili que quando eu saco o vento Na onda do bico verde vejo toda ela saindo Apartamento Revoadinha e tá propício Toda essa azul job quer me dar porque eu tô vendo Junto só com garoto prodígio Muita mídia, RP e muita nota, nós só ensino Pegue a chave da vela pra refazer um peão No banco de couro nós leva a siliconada Ela quer festa, quer viver uma revoada Trombô no trecho, com os menores e magnata Nós que comem forte, pega massa nas gatas da sul Fumaça do gelo, geralmente, pra ficar sussurro, cola e no licor Ela se abre já vem diferente Brisa na passada e no sorriso branco é minhas lentes Ouro no peito, pra me brindar contra inveja No papo reto, nós não anda com comédia Pesta na house, nós é traca ruim na cena Nós chuta o bode, virando a atenção delas Ouro no peito, pra me brindar contra inveja No papo reto, nós não anda com comédia Pesta na house, nós é traca ruim na cena Chutando o bode, virando a atenção delas Apartamento, revoadinha e tá propício Toda essa azul job quer me dar porque eu tô rico e eu tô vendo Junto só com garoto prodígio, muita mídia, RP e muita nota, nós só ensino Várias obras de arte, é nós que tá produzindo Pedir outro projeto, pode, pra nós faz é hino De vitória em vitória, outra conquista na estante Sorriso da coroa é diamante E eu roubei o olhar da felina que é mais tranqueira Exalando Versace, Nike lacosteira no kit Bandida hoje é da bebedeira, cansou da choradeira Daqueles boyzinhos tilt Nós aqui, vocês lá, cada um fazendo seu Mil pra tu, mil pra mim, quem não pode errar sou eu Ela quer se envolver, sem romance eu vou fuder Tô até bolando ice no tabaco pra você Tá louquinha de balinha, tá pedindo MD Sua amiguinha é crente, ano e quebra tudo no rolê Revoada as cavalona, vai top que flexiona Pode, falta e tá propício, cachorro Apartamento, revoadinha e tá propício Toda essa azul job quer me dar porque eu tô rico e eu tô vendo Junto só com garoto prodígio, muita mídia, RP e muita nota, nós só ensino A todos presente, beat no beat Apartamento, revoadinha e tá propício Toda essa azul job quer me dar porque eu tô rico e eu tô vendo Junto só com garoto prodígio, muita mídia, RP e muita nota, nós só ensino